Eu começaria por discordar um pouco da Sra. Bastionária, da Ordem dos Advogados. É só brincar. É só brincar. Eu acho que nós, todas as questões sérias, devemos encarar com humor. Eu diria que eu olhei para a capa do livro e pensei, sim, isto está equilibrado, e não é por acaso que estão aqui uns homens e uma mulher. Já percebem porque eu acho que uma mulher vai para uns homens, e portanto, a única forma... Meu pai, eu digo isto com convicção, porque eu tenho uma filha e dois filhos, tenho a felicidade de ter uma filha e dois filhos, e portanto, tenho que reconhecer a superioridade das mulheres. Eu digo isto com toda a humildade e, mais uma vez, com toda a convicção. Acho que o futuro é das mulheres, e será bom que o futuro da humanidade seja das mulheres, e não é por acaso que o futuro da medicina são as mulheres. A nossa taxa de feminização nas faculdades é 75% de mulheres, 25% de homens. Não sei se daqui a uns anos estaremos aqui a discutir a igualdade de género, ou ao contrário, os homens a tentarem afirmar-se perante o poderio das mulheres. Não se esqueçam de nós também, nós também pensamos qualquer coisa, não será tão interessante como o pensamento feminino. certamente não é tão elaborado, não é tão complexo, não é tão multitáceo, mas pronto, no futuro, o futuro pertence às mulheres, porque, sem dúvida alguma, tem uma perceção e uma sensibilidade na frente. E eu sinto-me aqui confortável entre mais dez homens a enfrentar uma mulher, e não sei se conseguiríamos vencer o debate. Mas é muito interessante o tema do livro, o futuro é possível, o futuro virá a ter connosco, quer a gente, quer a quer não, e um dia chegará o fim do nosso futuro, esperemos que seja o mais tardiamente possível, mas o futuro continuará, os outros continuarão, o planeta continuará. Nós temos a obrigação de deixar para os nossos filhos e para os nossos netos e bisnetos, e assim sucessivamente, um melhor futuro, um futuro sustentável sobre todos os aspectos, e por isso esta manifestação de cidadania, do lucro de pensamento ilusitado e da grácia, é extremamente importante. Nós precisamos cada vez mais de cidadania. Nós temos um déficit imenso de cidadania, e é isso que abre o caminho aos populismos. Temos um déficit de cidadania, temos um déficit de literacia, e é a nossa obrigação comum promover todas estas formas de organização e participação ativa da sociedade, que dinamizem o pensamento e a intervenção das pessoas, para que não deixemos a política e as decisões macro apenas para políticos profissionais. Não é um problema de políticos, não é um problema de política, é um problema dos políticos profissionais, e só serão devidamente enfrentados com mais manifestações de cidadania. Porque a verdade é que tudo é política e tudo é politicamente decidido, e a minha experiência de seis anos de funcionária da Ordem dos Médicos dizem isso mesmo. Poucas coisas são decididas com base em fundamentação e argumentação técnica. São decisões políticas. Daí que alguns criticam a forma de intervenção da Ordem dos Médicos, achando que por vezes era demasiado política, a verdade é que ela era obrigatoriamente também política na área da política da saúde, não política partidária. Aliás, como dizia, e muito bem, um artigo do British Medical Journal, que falava sobre os determinantes políticos da saúde, dizia isso mesmo, a saúde é uma decisão política, e o que é política é o confronto pelo poder entre os interesses circunstanciais, entre os vários interesses. É uma luta pelo poder entre os interesses em que o confronto. E, portanto, tudo é decidido em função de poder. E é por isso que, na minha intervenção, no debate que se seguiu, defendi fundamentadamente, com base nos dados da OCDE e nos vários estudos efetuados, que a forma mais, com o melhor rácio, de qualidade, de acessibilidade e de sustentabilidade proporcionar cuidados de saúde e qualidade a todos os cidadãos é através de um Serviço Nacional de Saúde e não de outra forma qualquer. Foi aqui dito que, sendo todos os modelos, obviamente, a gestação de cuidados de saúde se complementam, se complementam, e introduzem algum grau de competição que é saudável, que é estimulante para todos. E é por isso que temos sido dito aqui que estiveram convidados da direita à esquerda. Eu acho que foram além disso. Porque este rótulo estafado à direita e à esquerda deveria ser ultrapassado definitivamente. Nós precisamos de bom senso, precisamos de inteligência, precisamos de fundamentação técnica e precisamos de tomar decisões em função do interesse público. Há coisas boas e más na clássica esquerda e direita. Enfim, pelo menos a mim, quando me fizeram o convite, certamente não foi enquadrado nesse espectro. Às vezes costumo dizer também com algum memória, eu sou um conservador revolucionário. Neste conceito simples de que é preciso conservar o que está bem e mudar o que está mal. e isso não tem a ver com esquerdas ou com direitas, porque nós encontramos coisas boas, não há dinheiro. Enfim, o futuro, como dizia, foi uma frase que eu acho um significado, e que coloquei recentemente, aproveitando a super lua, na minha página do Facebook, o futuro pertence àqueles que acreditam da beleza dos seus sonhos. Isso é o mesmo argumento. E eu acho que o Graça e o pensamento ilusitado têm o sonho de que esta intervenção da sociedade possa marcar alguma diferença e marca sempre alguma diferença e, portanto, nos contribua para nos proporcionar a todos e àqueles que há deixaremos um futuro melhor. Eu até hoje não encontrei nenhum problema que não tivesse, pelo menos, uma solução. Normalmente, tem várias. E, por isso, não posso deixar de citar aqui o professor Adiliano Moreira numa conferência que fez na Ordem dos Médicos que disse que querem-nos convencer que não há alternativas. Há sempre alternativas. Sempre. Querem-nos convencer que a alternativa que nos propõe é única, mas é baseada no interesse daqueles que nos propõem essa alternativa como única, ou seja, como não existindo alternativa. Há sempre alternativas. As alternativas estão nas nossas mãos. O futuro está nas nossas mãos e, por isso, parabéns ao Núcleo um pensamento inusitário à luta das artes e ciências por esta iniciativa. Também foi um prazer e uma honra participar aqui. Muito obrigado. Obrigado.